Aê, taô, taê Aê, taô, taê Aê, taô, taê Hi there, it's me Casey with the Hello New York Show And I'm here, got a really interesting location for you today It's actually a cultural center that educates young children About the different Native American tribes that used to live in the New York area So, let's go inside, apparently they're gonna be doing some real cool stuff for Puppet Show And they've got a teepee up in there, so let's go check it out Aê, taô, taô, taô Aê, taô, Taô, taô? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e os professores não usar as masts na escola, não usar as ceremonia, não usar as terempos, não usar peças, não usar peças, não usar peças, não usar peças ou não usar. Navevo povo aqui, nós não nos mataremos durante a Cowboy e Indian time. Ok, mas isso não é uma versão de Hollywood. Estamos aqui, estamos vivos, estamos aqui, e estamos aqui para ficar. Uma, estamos aqui embaixo do nosso bus. Aqui ela vem. Ei! Olá! Olá! Como você está? Uma, vamos entrar. Eu quero aprender mais sobre você. Toda a conhecimento não é ensinada em uma escola. Vamos lá, Audrey, come here. This is Audrey Martinez. Hello. She happens to be our web designer. She's Cherokee and Blackfoot, too. She's our web designer. She's done a great job with our website. Hi! Great! Thank you so much. This is really wonderful. So, that's really good what you're doing. Because, you know, when you start with kids who are young. And teach them. Exactly. Educate them. When they grow up, it's going to have a big impact on how they view. And they can kind of spread the message that Native Americans, they're not extinct. I mean, it's ridiculous. And there are a lot of things that used to be done that really shouldn't be done. Because culturally, it's important to be culturally sensitive to what's religiously and culturally significant. That's true. So, that's really good. That's true. That's true. That's true. So, that's really good. How many of us? Oh! 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 I'm not sure. Yeah, good. Oh, what? Oh! Your FI? Tomei. Meu nome é Tomei. E eles são o Puppeteiros. Vocês usam os puppetes para ajudar a educar os kids. E o que é? O show é? É a Lenape Nation. O que é? Aqui em New Jersey, New York. Ok, ok. E o que é? O Puppete Show é basicamente dois filhos que têm Native American heritage e eles aprendem com a grandmother as partes do seu idioma para manter a cultura. Ok, que é muito bom. E o que você achou para mostrar esse show para esses jovens? Porque eu sei que Irma falou sobre helping dispel seus estereotipos, que é muito bom. Então, o que é? Eu acho que quando eu escrevi o Puppete Show, eu escrevi esses characters como todos os filhos de New York City eles falam que são Native Americans e eu quero que esses filhos que vêm visitar nós para saber que dentro da escola, em New York City, há um monte de Native Americans. Eles não conhecem isso ou eles não estão vestindo como você pode esperar. Com os filhos. Em sua fantasia, o que um Native Americano pareceu. Mas que eles existem com a cultura de Native e com a heritage. e que é o que eu acho que o Puppete Show está ensinando. É isso. Então, nós vamos filmar vocês a fazer o Puppete Show e vamos ver o público e vamos ver o público. Ok. Então, como você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso por um tempo, por 15 ou 16 anos. Então, você é um expert. Sim. Oh, que é? E Candice já está com uns por dois anos, três anos? Sim. Sim. Eu não Savio, eu lhes percoço, é bom. Obrigado, todos todos. Obrigado por vir. 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 Obrigado. Eles chamam de mocas. Ninguém diz isso? Eles são chamados para vocês. São chamados do seu próprio pai. Então se chamam de mocas. Eles chamam de mocas. Eles chamam de mocas. Ela tem um monte de choro para fazer hoje. Quantos de vocês tem choro? Oh, eu estou tão feliz. Ela tem um monte de choro. Nós estamos todos intermaridos. A lineage vai atrás de anos. Você não pode ir apenas por sua pele, sua pele, sua pele, sua pele, ela parece india. Ela é uma india porque ela é branca e ela tem um cabelo de preto. Você não pode ir por isso. Porque as pessoas, como as pessoas, como as pessoas, Come in all different colors Ok, you can have a girl next to you Maybe blonde and blue-eyed And she could be Ojibwe Or she could be anything Any tribe, really From any nation I tell the children Sometimes I tell the children Turn around, what do you see? And they'll look next to you and say Oh, this is a black kid And what do you see? Ah, this is a Latino kid You know? And I tell the kid, the Latino kid So, who do you identify with? And they'll tell me Well, I'm Taino And I am Apache And I tell the child You see, you can't go by This kid happens to be a native person And then the other kid Who's blonde And he just said he was black What are you? And the kid said Well, I'm at the Shinnecock Nation Or I'm Cherokee Or I'm Blackfoot Or it could be anything It could be any nation So you cannot go just by looks Who do you identify with? What people do you identify with? How do you conduct your life? Right You know? Right And it's something that you have to start Very young Educating the children Very young Because we are still here That was an incredible experience Especially meeting with Irma And just hearing about the purpose of this community center And how it's educating young children About Native Americans And about how to avoid stereotypes I mean, just really cool So go check out their website Support them And, you know It's been really wonderful So, thanks for watching And, thanks for watching I'm going to see you guys 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 I'm going to see you guys